Bruna Cozinha está com loja nova aqui na Avenida Miguel Estefano. Você tem que vir conferir por quê? Está precisando de uma cozinha nova agora para o fim do ano? Quer trocar a sua cozinha? Então vem até aqui conferir porque eles estão fazendo preço à vista em 6x, 6 juros para você. E é uma tranquilidade, com manobrista na porta. A loja é super linda. As principais marcas também do mercado você encontra aqui na Bruna Cozinha. E não é só cozinha não, viu gente? Tem armários também aí, olha, muita variedade. E a gente separou até o preço de um sofá para você que está procurando um. Esse aqui, olha... Acabou de três em dois lugares, seis parcelas de 50 reais. Olha, seis de 50, está baratinho, né? Pode escolher o tecido também. Agora, vem cá, ó, surpresa. Para você que chegar aqui no dia 21 e 22, sábado e domingo, eles querem divulgar a loja nova e tudo, resolveram dar um presente para você, tá? Então, na compra de qualquer, qualquer coisa que você chegar aqui e comprar, uma cadeira, por exemplo, uma cadeira que custe, vai... Quanto custa essa cadeira aqui? 55 reais. 55 reais. Sabe o que você vai ganhar? Se você comprar uma cadeira ou qualquer outra coisa da loja, você ganha um rack como esse aqui, olha. É bom o presente ou não é? É, muito bom, né? Os quatro primeiros, hein? Chegarem aqui, dia 21 e 22, vão ganhar o rack, tá? Comprou qualquer objeto da loja, ganha o rack. Agora, tem uma cozinha aqui que é essa, olha. Bem baratinha, viu? Para você que estava querendo, cinco anos de garantia, uma Todesquina e Itapuã e vai fazer por quanto? Seis parcelas de 60 reais. São seis peças aí? Isso, seis peças. Seis peças. Durante a semana das 8h30 até as 8h da noite, no sábado, no domingo, até as 18h, com o Manobrista na porta, Loja Nova, venha conhecer. Avenida Miguel Estefano, 2060, Água Funda, é Caminho do Zoológico. Telefone qual é, não é? Exatamente. 5581-1384. Aproveita, Bruna. Aproveita, Bruna.